As retas das equações 3x menos y mais 5 igual a zero e 2x mais y mais 3 igual a zero formam um ângulo de... aí você tem os itens. Muito bem, desejamos determinar o ângulo formado entre as retas cujas equações nós vemos aqui. Vamos para a resolução. A gente sabe que a tangente do ângulo agudo formado por duas retas pode ser dada por essa fórmula aqui, onde m1 e m2 são os coeficientes angulares de cada uma das retas. Então a gente precisa desses coeficientes angulares para jogar aqui nessa fórmula. O que a gente faz? A equação foi dada aqui na forma geral. Então vamos colocar na forma reduzida para a gente poder determinar o coeficiente angular. Se a é igual a b, então b é igual a a. Beleza isso? Acho que sim. Então dessa linha para a seguinte, o menos y foi para o outro lado mais y e ficamos com y igual a 3x mais 5. Quando a reta tem equação nesse formato, fica fácil de a gente determinar o coeficiente angular. No caso, o coeficiente angular vale 3 para essa reta aqui. Então vamos fazer agora o coeficiente angular da outra reta. A equação foi dada na forma geral. Eu passei esse 2x para o outro lado, foi menos 2x. Esse mais 3 para o outro lado foi menos 3. Então como já está aqui na forma reduzida, o coeficiente angular dessa daqui é menos 2. Foi o que a gente anotou bem aqui. De posse desses dois valores, basta substituir na fórmula aqui. O m1 troquei por 3, o m2 troquei por menos 2. Veja que aqui houve necessidade de colocar parênteses, porque tem o menos da fórmula e o menos aqui do menos 2. Então tinha que colocar parênteses. Coloquei aqui também. Então feitas essas substituições, a parte daí é só a continha. Aqui no numerador, menos com menos mais, então fica 3 mais 2. No denominador, mais 3 vezes menos 2 é menos 6. Sinal de diferença dá negativo. Cuidado que muita gente quer fazer essa soma aqui primeiro. Por exemplo, aqui 1 mais 3, 4, é 4 vezes menos 2, menos 8. Isso está errado. Primeiro você tem que fazer a multiplicação. Então essa partezinha dá menos 6 e aqui eu repeti 1. No numerador, 3 mais 2 é 5. No denominador, 1 menos 6 é menos 5. 5 dividido por menos 5 é menos 1. Mas como a gente tem a barrinha aqui de módulo, o oposto de menos 1 é 1. Então o módulo de menos 1 é 1. Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Você está aqui na tabela, você pode olhar. Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Esse ângulo é 45 graus. É por isso que o item correto é o item B de bola. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.